E hoje 25 de novembro é o dia nacional do doador voluntário de sangue. Por ano 50 mil pacientes do SUS são salvos com transfusões. E o MT Mocentro agradeceu as pessoas que doaram sangue nos últimos 25 anos através de homenagens. Canto e violão. Solo de violino. Aplausos. Assim, o MT Mocentro agradeceu a todas as pessoas que já doaram sangue nos últimos 25 anos em Mato Grosso. Não tem preço, não há preço, não há como nós agradecermos. É só pedir a Deus que abençoe a todos, que dê muita saúde e que tenha uma retribuição em vida e em saúde pelo gesto que fazem durante o decorrer do ano. No ano passado, o MT Mocentro coletou 14.975 bolsas de sangue junto a 21.199 doadores. Agora em 2019, de 1º de janeiro até o último dia 21, a Unidade Pública de Saúde coletou 14.857 bolsas de sangue, através de 19.879 doadores. Paulo doou pela primeira vez em Mato Grosso nesta segunda-feira. Aqui dentro do Mato Grosso, pela primeira vez, já fiz outras doações em outros estados, para colaborar com as pessoas mais necessitadas, né? Saúde, está precisando muito hoje, principalmente do meu sangue, que é óleo positivo. Resolvi vir fazer essa doação hoje. Cada bolsa de 450 ml de sangue salva até quatro vidas. Ou seja, em Mato Grosso, são cerca de 50 mil pacientes do SUS por ano. Já 660 pessoas são salvas por mês com a doação de sangue por aférise. É quando a pessoa doa alguns hemocomponentes para tratar e curar doenças específicas. A doação por aférise é para um paciente que é politransfundido. Aquele paciente que tem uma anemia fosforme, tem uma aplasia de medula, vamos colocar aplasia de medula. Ele não consegue fabricar as plaquetas, né? As células. Então, a gente coleta de um único doador, retira lá uma quantidade suficiente, suficiente que dê continuidade à vida dessa pessoa. A fese vai específico só para essas plaquetas, né? Depende de 300 ml, aí assim. Geralmente, é só essas plaquetas que saem do nosso corpo. A máquina tira o sangue, aí do sangue tira a plaqueta e volta o sangue para o corpo novamente. E faz esse processo de sete a oito vezes. Renato tem 33 anos e doa sangue há 15. Nos últimos três, ele tornou-se doador por aférise durante uma emergência. Nossa equipe saiu no corredor procurando quem era A e quem era O e ele e o irmão dele, o Renato e o irmão dele estavam e falaram, se prontificaram a fazer a doação por aférise. Eles já eram nossos doadores regulares, então já não era a primeira doação deles, isso é importante. Para a doação de aférise tem que ter no mínimo três doações para ir e depois entrar no processo de doação de aférise. E hoje ele é nosso doador fidelizado de plaqueta, tanto ele quanto o irmão dele. Não são apenas os servidores do MT Hemocentro e as pessoas que recebem sangue que ficam agradecidos por este ato humanitário. Os próprios doadores também. Dever cumprido, com certeza. Sabendo que muitas vidas podem ser salvas e quem puder vir, que venha e faça essa ação que é muito importante. Não tem como expressar a gratificação que é. A gente vem aqui no Hemocentro, toda vez que eu venho, sento naquela máquina, fico lá uma hora, duas horas e meias. Mas a gente sai daqui com o espírito renovado, com a sensação de dever cumprido. É muito bom poder vir e fazer a doação. Obrigado. 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 Obrigado.